Então chegou finalmente o CR do Shun-MM, aquele CR que é counter da galera, tapinha da galera que causa pouco dano, da galera que é multi-rix, isso mesmo. Então se ele já era bem interessante nas comps que era lento, agora ele vai ficar um pouquinho mais interessante na sua conta. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Hang Sank, isso aí é Awakening, porque nós vamos falar sobre o CR do Shun-MM. Vai começar a dar 220 de ataque cósmico, é por sua conta, se eu não me engano, esse símbolo aqui, e 5% de cura, né? Então cura aí tá no meta, tá enchendo o Hatsaka aí com a Saori, então você despertando ele mesmo, não usando, vai bufar aí a sua amada Saori. Conferindo aqui as peças dele, eu não sei qual que é a tradução disso daqui, tava o nome em chinês, mas parece que talvez seja defesa, ou isso aqui tá muito alto pra defesa, mas aqui é PV. Ele só ganhou isso, tá? Pelo que parece PV e defesa, ou aqui é tudo PV mesmo, tá? Nada de resistência, status e cura, essas coisas, né? Que poderia ganhar um pouquinho de cura, né? Falando nisso, mas o seu CR sim, teve uma alteração aí, ele ganhou sim cura na sua, como posso dizer? No buff da skill, né? Vamos apresentar aqui o buff da skill pra vocês, infelizmente, aqui eu não consegui testar tudo, tá? No meus testes eu não consegui, não enfrentei ninguém que aplica debuff pra eu verificar aquele efeito adicional. Aqui olha só que sugestivo, né? Tem até o Albafka aqui pra gente. E vai ser um personagem interessante pra se utilizar com o XMM, né? Inclusive já tem um vídeo aí falando dos combos que o especula e o Albafka vai ter. A skill dele que despertava é a terceira, muito bom, já que é a principal skill que a gente quer deixar no level 5. A maioria dos jogadores que tem o XMM upado tem essa skill aqui, level 5, da ele ativar a cura, né? E aqui ele ganhou um buff de 10% de cura, aqui ele aplica 60% de shield igual o ataque cósmico, só que eu não entendi ainda se é o ataque cósmico do Xun ou do outro personagem, né? Da outra unidade aliada. Isso aí eu fiquei ainda em dúvida. Aqui é 5x, né? Que ele reativa a cura ou o shield. E aqui é 70%, ele teve um nerf, né? Era, ou não era nerf, eu não sei. Mas acho que era 50% que tava no servidor de teste quando era a partir da terceira rodada. Então aqui ele vai ter um nerf, redução de 70%. Então na terceira rodada ele vai curar muito pouco, aplicar um shield muito baixo. É um bônus aí, mas pra não deixar a luta ao infinito. Então ele teve, vai ter uma redução altíssima aí, aproximadamente 1 terço de cura e shield. Aí a outra habilidade dele aqui, né? Que tem, é, a que fala, né? Toda vez que um aliado receber dupla ataque ou atacar duas vezes, tá vendo? Essas duas vezes aqui. Ele remove um debuff. Eu lembro que no servidor de teste falava que, na tradução, que ele receberia um debuff do aliado que faleceu. Como não enfrentei nenhum debuff, né? Então não teve como verificar se ele vai realmente purificar alguém e vai receber esse debuff que ele purificou. Ou ele só vai purificar um debuff aleatório e se ele purifica, enfim, né? E no caso aqui esse 1 é que ele reativa, né? Toda vez que alguém, um aliado falece. Aquele outro número 1 ali. Eu espero que essa musiquinha aí não deu direito a autorar isso também. E vamos agora pra uma replay, o que é que ainda tá bugado, né? O meu emulador. Mas enfim, vamos ver aqui se vai dar pra apresentar a vocês essa replay. E depois eu faço uma gameplay com outro time. A galera tá falando, não, né? Tipo, ele vai ser muito ruim. O que chama muito ruim em times rápido. Ele, será que ele vai melhorar? Então, não que ele ficou top. Ele vai ficar melhor ainda em times de velocidade mediana pra lento, tá? Então aqui, depois que o seu aliado age, ele fica com essa aura vermelha. Tá certo? Falando que ele tem um shield. Só tá vendo? O shield é muito pequeno. E por isso que eu falo que ele acontece tapinha. Porque toda vez que o inimigo bater, ele vai ganhar um shieldzinho. Tá vendo? Ó, tomou ali. Tirou e ganhou outro shieldzinho. Tá vendo? Então se enfrentar inimigos que causam muito pouco dano. É a mesma coisa que ele vai causar dano. Tá vendo? Ó, o Devil Divino causando pouco dano. Lembrando que duelos sagrados, né? A cura vai ser nerfada. O shield vai ser nerfado, né? Porque aqui eles não estão com bônus de cosmo. Então, a gente só tem que saber se o shield é igual do Shun. Ou é igual do atacante que tá aplicando esse shield, né? Vamos ver se isso aqui vai acabar ou não. Então, isso aí é legal. Então, todo... Ah, o Milo no início, né? Que ele vai ficar dando tapinha. Então, vai demorar um pouquinho mais o Milo. Causar um dano aí decente. Então, o Shun, ele seria um reforço pra essa galera que causa pouco dano. Aí, chega um Alone. Vai causar 200 mil? Nem se a cura do Shun fosse 300%, né? Deu kill, deu kill. Então, vamos continuar aqui a luta. Olha lá. Aplicou o shieldzinho. Então, seria isso. Tá? Então, esse aqui é um time rápido. Como vocês podem ver. Tá todo mundo atacando na frente e ganhando esse shieldzinho. E vocês estão conseguindo ver como é o efeito dele também. Então, o Orfeu, ele aplica um debuff. Mas, meio que ele acha que ele não purifica o debuff do Orfeu, né? Que o Orfeu, ele aplica o debuff do Anticura. Que pode ser purificado com Araia Chique, por exemplo, né? Então, é isso. Né? Um pouquinho aí da gameplay. Aí, o emulador vai acabar em algum momento. E vai acabar a luta, né? É por isso que aí eu perdi. Vamos fazer agora uma gameplay, obviamente, dando feedback aqui sobre o Shun. Mas, antes, não esqueça de deixar aquela moral que o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar, tá? Ele vai ser muito interessante com o Albáfrica, né? Que o Albáfrica vai reduzir o dano dos inimigos. Então, os inimigos dando tapinha, o Shun vai curar aquele tapinha. O Shun, ele tem aquelas 5 vezes de cura, né? Só não conseguir perceber se essas 5 vezes conta as vezes que ativou a cura e as vezes que aplicou o shield, né? Então, eu não sei se é 5 vezes na rodada ou se ele aplica 10 vezes. 5 cura e 5 shield. Isso ainda eu não consegui perceber aqui nem gameplay. Vou usar um time mais lento aqui também. Um Shiryu divino, então, vai proteger demais. O Shun, ele vai combinar ainda mais com outros personagens de cura, né? Tipo o Saori. E vai continuar ainda com os seus combos, né? Dando duplo turno pra alguém que, no caso aqui, eu vou usar o Afrodite. Tem um Tanatos também, né? Que é bem upado aí, dá pra usar. Lá no final da luta, se não tiver ninguém gastando energia, dá pra passar pro Orfeu. Gastando 7 de energia, ativando 2 liras, enfim, né? Combins do Shun MM como a gente já usa. Aqui o Orfeu tá com 700 de speed. Aumentei o speed dele no talo. Não sei se ele tá aplicando o shield, o shield dele aqui, né? Aqui, será que eu vou perder? Caralho, essa skin do Mu, eu sou de outro com essa skin do Mu. Vamos ter 2 Alucard, né? Teremos aí o Afrodite e o Mu, né? Deixa eu ver aqui quem que eu posso aplicar. Vou colocar aqui no Orfeu que eu tô com violência de Ares, né? Aqui, eu não vou aplicar no Miro, senão a luta vai acabar muito rápido. Então, vou aplicar aqui no Tanatos. Vai ser muito shield aqui. Inclusive, eu tava testando o Shiryu Divino hoje e no Global ele já foi corrigido, tá, galera? Então, temos essa vantagem aí do nosso amigão. Olha, todo mundo com a aura vermelha. Olha lá, aplicou o shield, tá vendo? Cara, muito top, muito top, muito top. Tem que ver isso aí nos duelos sagrados, ver se esse shield vai ser interessante ou não. Olha lá, aplicou o shield em todo mundo. Vamos colocar aqui. E vai comentando aí o que você tá achando do CR do Shun. Eu achei da hora, né? Só falta mesmo verificar aqui como ele vai... Como é que se diz? Vai com as shields de debuff. E qual debuff que ele vai curar quando que ele aplica esse debuff também, essa remoção de debuff. Aí, né? Por exemplo, a formação de gelo e tal. Vamos finalizar aqui o Tanatos do inimigo. Vamos colocar aqui no Mu. Ah, apliquei na Luna aqui, né? É bem burro, né? A pessoa aqui. Vamos ver se ele vai conseguir dar todos os ataques com o Mila aqui. Olha lá, cara. Essa galera que causa pouco dano vai passar sufoco com esse meta aí de debuff. O Albafika vai trazer. Vocês puderam perceber que veio o Shiryu com shield. Veio o Shun-MM com shield. A GT tá querendo que o meta não seja mais tão ofensivo. Seja muito mais estratégico, né? Teve aí a comp de congelamento. Tem a comp aí de sangramento. Mudando aí a estratégia. Vamos ter uma comp de debuff. Eu gostei pra caramba aí de como a Tencent tá querendo fazer um meta diferenciado aí pra gente. Faleceu todo mundo. Mas a gente vai vencer aqui ainda, né? Então é isso. O videozinho rapidinho do Shun não é muito complexo, né? Só vai ficar devendo mesmo a purificação dele. Mas agora você já sabe como é que funciona o efeito dele. Já dá pra especular aí, tipo, informações. E cara, ele ainda não acho ele interessante para um time rápido. Como eu citei pra vocês. Como esse time aqui que eu apresentei. O shield dele ainda é muito pequeno, né? Vamos ver isso em gameplay. E nos duelos sagrados vai dar... Ó, nos duelos sagrados. Nos duelos galácticos vai dar uma melhorada. Mas ele vai ter 10% a mais de cura, né? Então, só de você despertar ele vai ter 10% a mais de cura. E isso aí já é, de qualquer jeito, um buff. E a galera que tem velocidade mediana, tipo, um tanato assim. Se tiver um Kano atacando na frente. Se tiver um... O que poderá essa causa dele é a exclamação de Atena, né? O Milo dando 5 ricks lá. Não sei se ele vai aplicar 5 vezes o shieldzinho igual ele aplica a cura. Então vai incomodar bastante a exclamação de Atena. E tá dando muitas kills aí em Kano e em Orfeu, por exemplo. Eu quero ver isso em ação. Mas esse aí é o CR do Shun MM. E aí, você ficou mais hypado com o Shun MM ou com o Shun Divino que vai entrar na poeira divina assim que o Shun MM chegar? Comenta aí para mais vídeos que você tá ligado. Vai ter alguns descados nos cards. Vai ter esses aí na tela. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho